E aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais um mod bacana que é o efeito de embaçado O efeito Doft, o Depth of Field, para o seu GTA San Andreas Se você tem um GTA aí que queira adicionar apenas o efeito de embaçado ao fundo Você pode estar utilizando esses scripts que eu vou compartilhar com vocês aí São apenas 4 scripts que você adiciona dentro da pasta GTA San Andreas Não é no mod loader não, é dentro da pasta GTA San Andreas Junto com o launch de inicialização do jogo E eu estou utilizando aqui também junto até o Color Mod Que vai estar lá na pasta do... O Color Mod vai estar na página do blog junto com esse mod aqui do Depth of Field Que é o Doft, o efeito Doft O Color Mod vou deixar na descrição até o vídeo onde eu ensino a fazer a configuração aqui Que nem está aqui As configurações de você poder estar ajustando a imagem do jogo do jeito que você quiser Clarear, escurecer, aumentar e diminuir a cor Então eu vou deixar aí para vocês aí Poderem estar fazendo o que vocês quiserem na descrição do vídeo aí O Color Mod também Se você tem um PC da Xuxa fraca aí Você pode estar utilizando Para melhorar os gráficos, dar uma reaçada nas cores Então vamos adicionar aqui o efeito Doft Então vamos lá E agora Adicionado apenas o efeito de embaçada Aqui o Doft Como vocês podem ver Os pedestres você vê embaçado no cenário Só o CJ O veículo que está perto da câmera Que fica nítido E isso varia conforme a câmera também A distância da câmera E é uma opção bem legal É o pessoal que gosta de tirar umas prints bacanas aí Que não tem NB séries Às vezes nem gosta de NB séries Ou não funciona Então pode estar tentando utilizar Esse efeito Doft aqui Ou ele sozinho Ou ele pode estar utilizando o Color Mod Ou com qualquer NB séries Que não contenha o efeito Doft Para vocês podem estar testando Da forma que vocês quiserem Fica bem legal o efeito Doft Bem bacana mesmo Aí você ajusta o Color Mod Do jeito que você quiser Como eu ensinei já lá no vídeo Abaixar um pouco a claridade Deixa mais ou menos Colorido aqui Olha que bacana Vai estar todos os links de download Do Color Mod Do efeito Doft Vou até colocar alguns NB séries lá também Na mesma página do blog Que está aí na descrição do vídeo Utilizem também junto O pacote de melhorias Em HD Que vai estar lá também Junto com a modificação Para deixar seu GTA San Andreas Em widescreen Que é a mesma qualidade de vídeo Que vocês estão vendo aí E também para o GTA San Andreas Rodar em 1080 pixels Ou em 4K Tudo nos vídeos anteriores a este Então lá vai ter um pacote de melhorias Que é muito bom Que vai deixar o seu radar em HD também Olha a qualidade desse radar Dos ícones Do HUD Dos números Do texto As letras As fontes Tudo Até o Time Seek Vai estar melhorado O Time Seek Do céu original Vai vir nesse pacote de melhorias Que eu postei nessa página do blog Que está junto com esse daqui É Esse pacote de melhorias aí As modificações foram fornecidas Lá pelo site da MixMods Todos os créditos vão estar lá junto Lá Eu só apenas unir Para ficar bacana Para vocês podem estar adicionando Ao mod Loader E é isso aí galera Beleza então Um vídeo bem legal aí O efeito DOF É o pessoal Que queira colocar esse efeito bacana 4 scripts apenas Compatível Com qualquer NB Series Que não tenha DOF Aqueles NB Series Tipo os meus Que são bem simples Você pode estar Instalando aqui Beleza então galera Então Fui Tchau Tchau